A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu o valor atribuído à ação coletiva movida pelo Instituto de Defesa do Cidadão contra várias instituições financeiras. Na ação, o Instituto de Defesa do Cidadão alegou que os bancos estariam oferecendo produtos como cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal pré-aprovados de forma indiscriminada. O Instituto afirmou ainda que as instituições financeiras estavam descontando valores das verbas salariais dos consumidores de forma unilateral, sem amparo jurídico. Por isso, foi atribuído à causa o valor de 160 milhões de reais. Uma das instituições envolvidas no caso foi o Itaú Unibanco, que recorreu ao STJ contestando o valor. Para o banco, pelo fato de a causa não ter conteúdo econômico imediato, o autor não poderia atribuir a ela o valor que pretendesse. Já que seria necessário fazer uma estimativa razoável. O relator do processo na quarta turma do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu que o tribunal já tem entendimento consolidado que admite a possibilidade de aferição do conteúdo econômico da demanda em ação coletiva a partir da verificação dos valores perseguidos e devidos aos substituídos em caso de procedência do pedido formulado. No entanto, esclareceu que no caso não foi apontado o número de contratantes lesados, nem o valor desse prejuízo. Por isso, entendeu como razoável e proporcional a fixação do valor da causa em 160 mil reais, mas destacou que a redução foi feita em caráter provisório e meramente estimativo. Todos os ministros acompanharam o voto do relator.